Te julgam sem razão Te levam sempre ao medo Esquecem compaixão Que um dia foi você Espalha a escuridão Te levam ao desespero Que ferem sem perdão Quem busca a pena sorrir Em meio a destruição Mas, enquanto a chuva cai Eu sigo em frente Não vou olhar pra trás Eu escuto a sua voz Não vou sozinho E a chuva irá passar Mantive os pés no chão Ignorei o meu medo E vi a solidão Ficar mais longe de mim Abri meu coração Renovei meus pensamentos Criei a razão Na qual pudesse seguir Em meio a destruição Mas, enquanto a chuva cai Eu sigo em frente Não vou olhar pra trás Eu escuto a sua voz Mas, não vou sozinho E a chuva irá passar Eu escuto a sua voz Obrigado por house Agora eu gostei Em meio a chuva irá passar A chuva irá passar A chuva irá passar Eu escuto a tua voz Não vou sozinho E a chuva irá passar